O Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação na oferta de vacina contra HPV para meninos de 11 a 15 anos. O objetivo é aumentar a cobertura da vacina em adolescentes do sexo masculino de 11 a 15 anos. A vacina contra o HPV é oferecida hoje a meninos de 12 e 13 anos. Até o ano passado, o foco da campanha eram as meninas. Também terão direito à vacina homens e mulheres transplantados, além de pacientes com câncer, em uso de quimioterapia e radioterapia.